Fala galera, eu sou o Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo! E lembrando que pra você que não for inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo que ajuda demais a gente e você também sempre fica informado aí ativando o sino dos novos vídeos que são postados aqui diariamente, beleza? E hoje eu vou trazer pra vocês aí um review desse papel aqui que eu tô mostrando agora que na verdade faz tempo que eu precisava ter trazido já, que eu tô usando ele faz um tempinho mas eu não tive tempo, beleza? Esse daqui é o papel especial pra mangá da Copic É um papel japonês, tá? Mas que é vendido aqui no Brasil Ele tem nos tamanhos A4, que é o sulfite padrão, né? E o B4, que esse B4 aqui é um formato padrão japonês pra indústria de mangá, tá? Então, dificilmente a gente vai encontrar aqui papéis B4 que não sejam esses importados japoneses, beleza? O valor dele hoje em dia tá em média de uns R$69,00 mais ou menos E ele tem 40 folhas 40 folhas pra um mangá padrão é mais ou menos uns dois capítulos Então, tem papel aí pra dois capítulos tranquilos se for um mangá padrão, né? Se for um mangá de comédia, uma coisa mais curta, assim, o capítulo você consegue, sei lá, até uns três capítulos, tá? Realmente não é barato, tá? Eu vinha usando, antes dele, o papel do Estúdio Kras Que era um papel A3 Bem, bem parecido com esse Só que eu optei por fazer essa mudança pra esse daqui por alguns motivos Principalmente pelo bico de pena, né? Que é o que eu uso O papel nacional, como o bico de pena aqui não é tão utilizado como é padrão lá no Japão, praticamente, né? O nosso papel aqui não tem, apesar de ser um papel muito bom, de ótima qualidade Pra uso específico de bico de pena, eu não recomendo, tá? Porque o papel, mesmo ele sendo bem grosso, assim, ele, uma gramatura bem alta Ele chupa muito a tinta quando a gente passa o bico de pena Então, as suas linhas vão ficar mais grossas do que deveriam, né? Mesmo, às vezes, a gente aplicando menos força, a linha acaba ficando grossa Às vezes, até no passar, assim, da caneta, na hora fica bom Mas depois, como o papel chupa um pouco a tinta Ele vai dando aquela espalhada, assim E vai engrossando a linha Tem horas que, dependendo do detalhe muito pequeno que você for fazer Ele até se perde, assim, no meio das outras linhas, entendeu? Basicamente, foi por isso que eu optei por esse papel aqui, tá? Mesmo ele sendo bem mais caro Uma coisa que também me incomodava um pouco No outro papel que eu estava usando Era a questão das margens, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui Mas esse papel tem algumas marcações, tá vendo? Aqui, mais ou menos, ó Tá vendo? Aqui ele tem a marcação aqui E principalmente essa de fora, tá? Essa de fora aqui vai conter os centímetros, os milímetros Que isso ajuda muito na hora de traçar os quadros Que é uma coisa que é chata, assim É simples de fazer, mas é chato, né? Isso aqui ele tem algumas opções, por exemplo De meio de página Então, por exemplo, aqui na lateral Eles têm, além da marcação de centro de página, né? Eles têm umas bolinhas, por exemplo Essas bolinhas são as divisórias de quadro da horizontal, tá? Aqui em cima a gente tem alguns losangos também Que são geralmente onde são cortados os quadros na vertical, tá? Então, são umas coisas assim que... Mais técnicas mesmo Mas que ajudam demais, assim, no dia a dia, né? Na praticidade É muito bom, tá? Além da qualidade, lógico Que é muito boa, tá? Eu tenho algumas páginas aqui Até do segundo capítulo que eu tava fazendo Vou mostrar pra vocês Ó, esse capítulo eu optei por fazer Direto em azul, tá? Grafite azul Do que... Fazer a lápis e depois apagar Porque aí depois, pra escanear Eu só passo a tinta e... Escaneio direto, tá? Aqui, por exemplo Aqui embaixo vocês veem que eu... Que eu coloco geralmente O capítulo e a página, tá? Esse Ezinho aqui É... É uma marcação própria minha Pra eu saber que essa página É uma página esquerda, tá? Então geralmente É... Vocês podem ver aqui, ó Que a página à esquerda Ela tá até passando Esse... Exatamente esse ponto aqui, ó Onde tá meu dedo É onde acabaria A... A área dos balões, tá? Das falas Então como essa aqui é uma página à esquerda Eu posso fazer a sangria até aqui, tá? Até a... A linha de corte Por isso que eu marco sempre Qual que é a esquerda E a direita, tá? É... Mas o que eu queria mostrar pra vocês aqui É mais a parte da... Do bico de pena Pra vocês darem uma olhada Como fica diferente Ah... As linhas mesmo Ficam bem... Bem mais fluidas, né? Dificilmente, é... A página chupa alguma... Alguma tinta, assim Tá vendo as linhas Nenhuma delas Ficam... Olha aí Tá vendo até as linhas De... De ação aqui, ó Em nenhum momento a tinta É sugada Só se você... Eu acredito que você tem esse problema da... De alagar o papel mesmo Só se você jogar muita tinta mesmo Porque dificilmente ele vai... Vai borrar alguma coisa Nesse capítulo nem tanto Mas geralmente eu uso bastante preto E em nenhum deles eu... Eu tive problema aqui com esse papel Ó... Tá vendo isso aqui, ó Aqui aconteceu Porque eu fiz com bastante tinta mesmo Ó... Levemente, tá? Mas isso aqui Em um papel comum Sem... Sem ser preparado pra bico de pena Seria um... Um desastre, né? Essa daqui é uma página dupla Ó... Mesmo aqui que eu... A gente tende a usar linhas mais grossas, né? Nenhum momento... O papel chupou muita... Muita tinta Beleza, galera? Então... É... E não trabalha com bico de pena Eu recomendo fortemente que use Outros papéis no mercado Até bem mais baratos que esse, né? É... Porque... Eles atendem, assim... Pra quem trabalha com... Com essas canetas multiliner, assim... Você pode trabalhar tranquilo Que você não vai ter problema nenhum, cara E não vai ter que gastar tanto, assim... Com o papel E questão do formato também, né? Se você faz um HQ normal Que geralmente ele é mais comprido, assim... Eu aconselho que você trabalhe Com o papel nacional mesmo Agora, se você quer fazer um mangá mesmo E tá acostumado a fazer mangá A ler bastante mangá É... Essa dimensão aqui de... De largura e altura Pro papel nacional é um pouco diferente Então, pode ser que você Tenha a impressão que o seu mangá Deu uma esticada, assim... Se você for... É... Cumprir com aquelas marcações aqui, entendeu? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Eu não vou deixar nenhum link aqui embaixo Porque ninguém tá me pagando pra isso Mas você pode achar facilmente aí na internet Em lojas grandes de materiais de arte Até no Mercado Livre também Esse aqui, inclusive, eu acho que até comprei No Mercado Livre na época Beleza? Então é só Mais uma vez aí Se você curtiu Se inscreve no canal Pra não perder os novos vídeos Deixa o like que ajuda demais E é isso aí Até amanhã Um abraço E... Fuuuui Aqui do lado direito Tem um botãozinho laranja Por favor, aperte Ou então aqui embaixo O botãozinho vermelho Muito obrigado